Olá pessoal, estamos de volta e desta vez trazendo para vocês a solenidade de encerramento do estágio de motociclista militar e batedor do 6º BPE. Se esse conteúdo de alguma forma chamou a sua atenção, fique com a gente e após a vinheta vamos para mais um vídeo. O referido estágio tem por finalidade capacitar os militares das forças armadas e integrantes dos órgãos de segurança pública a realizarem escoltas de autoridades e comboios utilizando os motocicletas. Tenente Coronel Silva Macedo, Subcomandante do 6º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão Capitão Sabino, Apresento a tropa fruta! Apresentado, pode prosseguir! A presente tornadora, enquanto finalidade, realizar a entrega de 100 princípios pela Tentos Anos do Estado de Cotaca do Exército Militar e Batedor do Exército de 1929, Batalhão de Polícia do Exército. A copa do 6º BPE renderá o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osélio do Exército e Dois B dozens de Tchau, tchau. 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 Seja membro do nosso canal e desfrute de benefícios exclusivos. Clique no botão Seja Membro para saber mais. Tchau. 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 Obrigado, meu Deus! Por que criado pela turma de rir? Podem ser atendor! É a vontade de luz! A oportunidade de fogo! Piedade de luz! Atendor! BR! Brasil! Brasil! 6º Batalhão de Polícia do Exército Batalhão Capitão Sabino Bom dia! Bom dia, comandante! Uma vez perto! Sempre perto! Estamos aqui, hoje, reunidos para o fim de um ciclo Então, os senhores! Os senhores passaram por sete semanas de provação de intensas instruções e atividades Digo agora, dentro da inclusão, que é comemorar totalmente essas sete semanas do estágico Agradeço pelo profissionalismo que tenho contribuído estágico E, bem conclusivo, as instruções em todos os vídeos Agradeço também aos aqui presentes Aprende já esse momento Que esse é um dos principais estágicos que eu vou Por essa ordem da solidariedade E sempre mandando muito o apoio dos nossos parceiros Para todos os magistrados, até o governo Para se levantar o movimento Uma vez perto! Sempre! Uma vez perto! Sempre! Depois da sua ordem do movimento Eu vou te pedirir o atrás do Quem aqui nãospace Eu vou te pedir o primeiro Mecum, Ferris, Eu o! Para tirar o Brasil! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito obrigado por assistir até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo do canal. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário e de onde vocês estão nos assistindo para nos deixar ciente aonde estamos chegando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto